E a escada também, né? Sim Ui! Ui! Não, aí eu não vou subir Aí eu não vou subir Abriu a porta, entrou o vizinho também A lata vai virar inox E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bom amanhã de hoje, virei o nerd dos Simpsons E o pior aconteceu do Bucetone, tá? Então, se quiserem mais vídeos do Bucetone Comenta aqui pra gente trazer pra vocês, beleza? Coloca aí a hashtag Bucetone E o nome do vídeo que vocês queiram, beleza? A gente tá com um novo canal De vlog, meus amigos Eu quero que vocês vão escrever lá Dá uma chance aí pro casalzinho aí, meus amigos Porque, mano, o canal é bom Se não fosse bom, eu falava pra vocês Meus amigos, não vão lá É porque o canal é bom mesmo, entendeu? De qualidade, bem engraçado Mano, bem editado O bagulho tá bom mesmo, tô falando pra vocês É isso aí, contamos com vocês e bora pro vídeo Bora Ned Flanders Ninguém nem sabe o que que é isso Mas estou me inovando na internet, sim Estou virando um streamer Traz novidade todos os dias, exatamente Hoje um jogo nunca visto novamente Você não tá entendendo o que p*** é essa You must kill them all Olha aí, olha aí They all must die Olha aí, meu Deus O que são os velhos? Pra fazer o meu trabalho Tá? A luz está no céu E o net de Flanders Os Cavindãs Eu tenho medo que eu tenho que pedir a toda a família Para desculpar e preparar para a educação Credo que vai ser sinistro, né? Nossa, é sinistro mesmo, velho Marjorie 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 Eu não vou matar não, gente, eu não vou matar não. Quebra! Quebra! Esse jogo é sinistrão, hein? Esse jogo é sinistro, velho. Eita, tá dando pra matar, gente. Tá dando pra matar, gente. Eita! Tá dando pra matar. Marjorie! Marjorie! Ai, Marjorie! Thomas! Marjorie! 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 Caraca! Não! Não, ela vai morrer, gente. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Ai! Tá doendo em mim. Tá doendo em mim, Marjorie. Eu tô com medo. Tá doendo em mim. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Eu vou vomitar. Que pariu que resistência é? Sério? Paralho! 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 Caralho! Caralho! Eu não quero ver, não. Caralho! Calma, Marjorie! Calma, calma! Tá sofrendo, ela deve tá sofrendo, gente. Cabo de vassoura aqui, ó. Caralho! Vou acabar com o seu sofremento, Larjorie! Ele tá porra! Eu vou acabar com o seu sofrimento! Eu vou acabar com o seu sofremento! Já era! obi, pelo amor de Deus! Eu nunca faria isso com uma criança, Brasileira. Nunca faria isso. Eu nunca faria isso com uma criança... Ah, desgastada, desgastada, morre filé, morre vagabunda, morre Olha a cabeça, olha a cabeça dela, olha a cabeça dela, olha a cabeça Caralho, tá morta? Eu nunca faria isso com uma criança gente, eu juro por Deus vou me limpar Esse nerd aqui vou me limpar Esse nerd aqui vou me limpar Oh, ok, cara, eu não queria que você tenha um cão, cara Calma gente, é só uma criança gente, calma É só uma criança gente Não é eu que vou estar fazendo isso, não é eu que vou estar fazendo isso Não sou eu que vou fazer isso gente Não, calma, calma, você não vai sofrer não Eu não vou deixar você sofrer não Você não vai sofrer não Você não vai sofrer não, chama o pai não Não chama teu pai não Cuidado com a escada Cuidado com a escada Não vem pra cá não, volta Volta, eu não quero fazer isso Volta por favor Não, é o Bart Simpson Caralho Que um bizarro porra Nossa Nossa Ai, eu não Ai, eu não Caralho Para com isso, cara Para com isso Para com isso Poxa O irmão Simpson O pai de família É Eu não quero matar ele, gente O quanto vale A vida de um pai O quanto vale A vida de um homem Nossa O quanto vale a vida desse homem O quanto vale esse homem viver O quanto, rapaz O quanto vale Vocês não sentem nada Dez reais Vocês acham que vale a vida dele? Dez reais Vocês acham que vale dez reais A vida desse homem? Parece que ninguém se importa Com um trabalhador brasileiro Parece que ninguém se importa Com um cidadão de bem Ninguém se importa Com um bebedor de cerveja nato Ninguém se importa Tem que matar essa criança Ninguém se importa Ninguém se importa Ninguém se importa Com Homer Simpson É Então vamos comer Você vai morrer Você vai morrer pipe É, está furioso Na vised Vamos salvar Esta Eu não sinto prazer fazer! Eu não sinto prazer fazer! Toma! Eu tô com medo desse jeito! Eu não sinto prazer não! Toma! Eu não sinto prazer não! Toma! Toma! Você é um gulho de raiva! Eu não sinto prazer fazer isso! Ai! Ai, a criança, a criança não. A criança não, rapaz. Meu Deus. Não, por favor. Onde já achou esse jogo, gente? Então. Ah, que... Oh, baby. Meu Deus, corta. Acabou o vídeo aqui, não dá. Que porra é essa? Toma. A bebê que tem uma toalha. Isso é, em verdade, um universo distúrbio. Ela é zica, velho. Eita, porra. Ai, tem mais, tem mais. Pelo menos eu peguei a mãe de vocês, seus corpões. Não, será? Não. Meu Deus, cara. Que porra. Então tá, né? Tudo isso? Tudo isso. Mas ainda bem que acabou desse jeito. Mas ainda bem que acabou desse jeito. Eu torço porque deu bom. Deu bom desse jeito. Ainda bem que você não teria que fechar o vídeo se acabasse de outro jeito. Mano, que jogo é esse, velho? Nossa, que jogo bizarro. Meu Deus do céu. O Ned mesmo, tipo, tava furioso, hein? Tava... Pirou, né? Você tá doido. Se fosse no desenho também, acho que ele ia fazer isso, hein? O que eles já fizeram pra ele? Com ele? Sério? Caramba. A gente já trolaram ele, velho. Eita. Bom, não assisti todos, mas em alguns episódios eu vejo com ele o cara só se ferra, né, velho? Aham. Tá explicado então, né? Porque ele se revoltou. Mano, ele fica doidão, deixa. Nossa, mano, esse jogo é sinistro, velho. Você tá louco. Cara, que vocês já jogaram esse jogo ou não? Comenta aí pra gente se quiserem mais vídeos. Deixa aí que a gente traz e a gente se vê então no próximo.